Ela jogou o cabelo pra trás, devagarinho a mão frente ao joelho Ela jogou o cabelo pra trás, devagarinho a mão frente ao joelho No meio do baile, tchau, ela ta sarro nos maluqueiros Daquele jeito, envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Nos do que sabe, mulher mexe, essa bunda saliente Nos do que sabe, mulher mexe, essa bunda saliente Vai no pente, vem no pente Vai no pente, vem no pente Envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Tá gostosinho Ela jogou o cabelo pra trás, devagarinho a mão frente ao joelho Ela jogou o cabelo pra trás, devagarinho a mão frente ao joelho No meio do baile, tchau, ela ta sarro nos maluqueiros Daquele jeito, envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Nos do que sabe, mulher mexe, essa bunda saliente Nos do que sabe, mulher mexe, essa bunda saliente Vai no pente, vem no pente Vai no pente, vem no pente Envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Envolventemente, ela desce a raba e joga na gente Tá gostosinho Calma, moffi, deixa elas descansar Então vai Eu funk, pra mim você é o mais pica danado Mordo